O melhor, essa eu quero ver. Vai filmar? Vou, lógico, vou pôr no... Vai, então vou dar play aí. É, já tá no play, tá? Já deu? Essa eu vou pôr no YouTube, doutor. Ah! 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 Peraí, doutor! Vai pôr isso no YouTube? Vou! Peraí, 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 peraí! Tá doendo o céu! Pelinho do nariz aqui! Aonde tá doendo? Aqui do lado? Aqui do lado? Ai! Tá doendo aqui, ó! Segura ele! Segura ele! Segura aqui, então! A gente tá querendo filmar pro YouTube, irmão! Ah! 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 Mas não dói tanto, não! Dói, 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 doutor! Meu garoto tá feio! Ah! Ah! Peraí, né? Segura aqui, só! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Pode segurar! Segura aí! Segura aí! Ai, gente, ó! A moça do Rio da Minha Cara! Olha lá, ó! Vai pro YouTube, hein! Ai, meu Deus! Ai! Olha os ferrinhos aí, galera, ó! Tem mais? Olha lá, ó! Ai, meu Deus! Cadê meu sangue, irmão? Ai, meu Deus! Mas doeu, hein! Doeu! Puta que la merda! Comissão! Ai, amor! É uma caminhada E não chiquei... Tchau!